Ela está vindo, Bárbara está vindo para ser minha dama de honras. Ela é bonita. Ela é mais que bonita. Bárbara tem os mais lindos olhos verdes, como esmeraldas. Gatos sem olhos verdes. Detesto gatos. Nós não. Bárbara, querida, você não mudou nada. Nem um pouco, seus olhos ainda são tão verdes. Oh, Ralf, essa é Bárbara. Encantada. Encantada. Ela não é mesmo de tirar o fôlego? Pega. Quero, você vai encabulá-lo. As duas pessoas que eu mais adoro neste mundo. Eu quero lhe mostrar a casa. É linda, quantos criados temos aqui? Vaidade, vaidade. Seu Rôde é vaidade. Pense. Quando se casar, terá todas as roupas que quiser. Passará temporadas em Londres, será famosa na sociedade. Ralf, não liga para essas coisas. Uma mulher esperta consegue do marido o que ela quiser. Oh, mas que vestido mais lindo. Como todos os outros. Mandei fazê-los especialmente para vir para cá. O tio Martin desaprovou, é claro. Mas eu soube convencê-lo. Diga-me. Mandei fazê-los. E system. E system. É mundo.